O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, despachou um ofício oferecendo serviços de segurança pessoal da Polícia Federal a todos, 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 todos os ministros do governo Lula. O serviço de segurança da PF foi ofertado, inclusive, para o chefe do GSI. Ou seja, o encarregado da segurança vai ter segurança, que é o general Amaro Monteiro. E para José Múcio, que é o ministro da Defesa, o que foi visto como uma provocação aos militares. No documento, Lewandowski fala da diretoria de proteção à pessoa, criada no ano passado na Polícia Federal. Se algum ministro quiser pedir segurança de agentes da corporação, basta fazer assim, que ele vem... Basta apresentar um relato de ameaças eventualmente recebidas e agenda com detalhes dos deslocamentos e eventos. Olha que maravilha, professor. Fala aí, Caio. Só, eu vou complementar ali, a aspas diz o seguinte, basta apresentar relato circunstanciado de ameaças eventualmente, eventualmente recebidas ou de sua inexistência e agenda com detalhes dos deslocamentos e eventos. Nós estamos bancando uma segurança privada para representantes públicos que não têm a capacidade de sair às ruas, porque são achincalhados, serão achincalhados, porque este governo, ele não tem apoio popular. Diferente do governo anterior, que o presidente saía de moto, parava numa pastelaria de esquina, juntava um milhão de gente. Esse governo, se juntar 10 pessoas, é para fazer ofensa. Se juntar 10 pessoas, é para xingar. Aonde é civil, nós temos que bancar a segurança do chefe da segurança, porque o chefe da segurança não pode sair na rua. E já tem a segurança. E ele já tem a segurança dele. Então, basta enviar um relato circunstanciado de ameaças eventualmente recebidas, e aí o que seriam ameaças eventualmente recebidas? Você é feio, eu não gosto do teu trabalho, você é um péssimo ministro. Pronto, isso já pode ser considerado uma ameaça eventualmente recebida. Com aquele que o STF quer criar. Para fazer o monitoramento, ali você vai ter ameaças circunstanciadas. Exatamente, e aí essa diretoria de proteção à pessoa, nada mais é do que uma institucionalidade de blindagem dessas pessoas de escutarem a opinião pública. Sabe o que é engraçado, às vezes, professor? Claro, professor. Às vezes, professor, quem lida com a advocacia, sabe, uma mulher está ameaçada pelo ex-marido para você conseguir a protetiva da Maria da Penha, que não serve para nada, tá? A protetiva da Maria da Penha fala, ah, ele não pode chegar perto. Mas não tem policial que vai ficar. Aí a pessoa ganha a protetiva. Eu já vi caso assim. O ex-marido vai lá com uma inchada. Isso eu já vi. Quebra o porto da frigidação. Eu vou te matar, vou te matar. Aí você vai para o juiz e fala, olha, ele descumpriu a protetiva da Maria da Penha. Ah, não, não foi tão grave assim. Aí você vai ter que levar o quê? O corpo? É isso aí. Aí para o povo... A segurança contra o povo. O problema é o povo. A ameaça, na verdade, é o povo. É isso que eu acabei de ler aqui, não é? Você tem que levar exatamente. No caso do povo, nessas medidas protetivas, só tem eficácia depois que aparece o cadáver da pessoa, tá vendo? Ele precisava ter feito alguma outra medida. Aí eficácia vira notícia, na verdade. Aí eficácia só vira notícia. Aí a EBC passa. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto, eu não sou muito adepto à teoria da conspiração, mas cada vez mais parece que as coisas ficam claras assim para mim. Olha, como é importante a gente ver. O Lewandowski está se metendo para dizer que a sua polícia federal, para começar a polícia federal, não pertence ao Ministério da Justiça, não pertence ao presidente, não pertence ao Lewandowski. Ela pertence à sociedade brasileira. Mas tudo bem. Que a polícia federal pode dar a segurança para as autoridades ministeriais, sabendo que tem um órgão destinado a tanto. Já está tendo problema entre o exército, entre a polícia federal, o Ministério da Justiça e as forças de segurança. Já estão começando a guerra entre eles na busca de quem é o mais eficiente ou aquilo que é a atribuição de cada um. Sabe o que isso me lembra? Na década dos 30, quando um determinado austríaco governou a Alemanha, ele foi criando serviços de segurança, serviços de inteligência. Houve um determinado momento que tinha sua guarda pessoal, que era a SS, mas ele criou uma polícia política em substituição de uma outra polícia política que tinha, que o nome dessa polícia política era a Gestapo, que criou um departamento de inteligência, eu acho que era Zischerheitdienstpolizei, alguma coisa assim, departamento de inteligência. E esse departamento de inteligência foi dado por um cara, que depois passou a competir com o chefe da SS e com o chefe da Gestapo. A confusão começou a ficar cada vez maior, porque eram personalidades brigando por ego e poder. Quem tomava a decisão final? Aquele austríaco, mau caráter. Austríaco não é mau caráter. Aquele que tomava a decisão final. Qual foi a decisão que nós? Resolveram centralizar tudo e a pessoa em um determinado órgão. O objetivo disso, cria-se a Esculhamba, todos brigando entre todos, eles se desgastam e não querem fazer a decisão, nem de impor uma solução razoável, a solução vai ser cedada pela voz. E a última palavra vai dizer... A última palavra vai dizer... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí ele vai dizer... Cria um tratamento para coordenar todos que vai ser devido o tal companheiro e esse controle para todas as forças de segurança, que é o que eles estão interferindo na Polícia de São Paulo, que é uma atribuição do Estado. Eles já estão interferindo nas guardas municipais, que é a atribuição do município. Então eles querem simplesmente fazer uma coordenação. Não tem nada mais adequado do que você criar uma guerra interna entre órgãos para reexercer a mesma competência.